Oi, lindezas! Hoje eu tô aqui pra testar vários produtinhos que eu nunca testei em mim. Tô muito ansiosa porque tem muitos produtinhos aqui com promessas, assim, incríveis. Eu espero que eles cumpram todas as promessas. Tem produtinho aqui da Eudora, que é, assim, uma marca nova pra mim, porque eu só experimentei um batom mate deles, mas tem muito tempo, de uma coleção muito antiga. É, mas assim, tem produtos pra pele aqui que eu tô, assim, com muitas expectativas, realmente. É, tem produtos da Avon, da Natura. Então temos muitas coisas legais pra provar aqui hoje. Então, antes de continuarmos esse vídeo, já clica em gostei se você gosta desse tipo de conteúdo. Se é novo por aqui e caiu nesse vídeo de paraquedas, já se inscreva aqui, te garanto se vai gostar dos conteúdos. E ativa o sininho pra toda vez que eu postar vídeo, o YouTube te entregar esse vídeo. É, e eu acho que é isso. Vou começar higienizando a minha pele com essa água micelar da Bioderma, que vocês já estão cansados de ver aqui no canal. E eu já volto pra gente iniciar com a pele limpinha. Minha pele já tava meio limpa, que eu tomei banho agora há pouco e lavei com um sabonete próprio pro rosto. E o primeiro produto que a gente vai usar não é uma novidade pra mim. É o Cicaplast da La Roche. Eu acho que eu nunca mostrei ele aqui no canal, nem lá no Instagram. Eu acho que ele nunca apareceu pelas minhas redes, não. Mas eu tenho usado ele bastante, ele é muito bom. Mas não sei porque eu nunca comentei. E como eu não tinha nenhum hidratante novo pra testar, vou aplicar esse daqui. Até porque eu não uso maquiagem sem nada por baixo, tá gente? E já falei isso com vocês. Vocês têm que hidratar a pele de vocês antes da make. E vocês estão vendo que já tá acabando, né? Porque não tá querendo sair produto. Então vamos espalhar esse daqui mesmo. E o bom é que esse aqui, ó, dá batata na boca. E o que eu gostei desse hidratante da La Roche, que ele não deixa muito pesado, sabe? Ele hidrata, só que não fica aquela aparência de muito pesadão, sabe? Aqueles hidratantes que você vê que você tá com muito hidratante no rosto. Eu gostei, ele é bem confortável. Enquanto o hidratante vai dando uma sentada aqui, eu vou apresentar pra vocês. O primeiro produtinho que a gente vai testar é a nova base da Eudora Skin Perfect Base Aqua Effect. Ela tem 45% da sua composição de água. Gente, hidratação pura. E ela tem ativos que estimulam a produção de ácido hialurônico na nossa pele. E isso é incrível, porque o ácido hialurônico realmente tem essa questão de manter a água no rosto, sabe? Porque a água é hidratação. Tem FPS 15, uma cobertura média, efeito de segunda pele para o acabamento natural e sequinho. Com textura leve, sem marcar os poros. Entendeu? Eu gosto de base que cubra, mas que ao mesmo tempo não fique rebocão. Eu não gosto de sentir que eu estou com a base. A embalagem é assim, as promessas estão aqui atrás. Mas a minha cor é a Beige 1, estou orando para que dê certo para o meu tom de pele, eu acredito que vai dar. Olha, a embalagem é bem lindinha. É bisnaguinha de plástico, tem 30ml. Vou colocar aqui na minha plaquinha pra gente ver a textura dessa base. Olha, ela é até que grossinha. Ó, eu achei que ela seria mais líquida. Vou pegar com pincel Kabuki. Vamos ver... Ah, nem... Um cheirinho de coisa de comer. Mas eu sinto que ela é bem fininha mesmo. Ela é mais densa, assim, na hora que você coloca aqui. Mas ela é mais fina. Uma coisa que me agrada muito, gente, sério. E eu vou vir com o pincel, com o pincel veio, eu vim com a esponjinha. Pra dar um acabamento mais uniforme, tá dando umas marquinhas de pincel. Então eu vou vir assentando com a esponjinha úmida. Gente, dá pra vocês verem que já cobriu. Mas tá bem fininha. Opa, tá estourando aí a luz, hein? E a cor perfeita. Tô feliz que a cor deu super certo. Gente, eu tô amando. Mal comecei a usar e já amei. Porque você olhando, você não fala que eu tô de base. Nunca que alguém fala que eu tô de base. E assim, tem uma cobertura realmente média, ó. Ainda dá pra ver as minhas manchinhas. Mas suavizou demais. Vou aplicar aqui do mesmo jeito do outro lado. Apliquei uma camada em todo o rosto. A mesma quantidade de produto dos dois lados. E aqui ficou aparecendo mais porque essas marquinhas estão mais fortes, né? Mas, gente, eu tô chocada. Que não parece que eu tô de base. Eu vou vim com um pouquinho mais de base aqui. Vou aplicar aqui e aqui também. Pra ficar igual dos dois lados. Ó, já aumentou um pouco a cobertura. Mas, enfim, né? A gente tá aqui testando. São as primeiras impressões. Então, bora pros próximos produtos. Agora a gente vai pro corretivo também da Eudora. Esse é da linha Glam. A base também é? É. E Skin Perfect Corretivo Líquido Longa Duração. E ele diz aqui atrás que ele tem alta cobertura. Que tem textura leve, veludada, não craquela. E não acumula nas linhas de expressões ao longo do dia. Olha que gracinha que é a embalagem. Cheiro normal. Vou aplicar aqui em formatinho de triângulo. Vou aplicar desse lado. Vou vim com a esponjinha pra gente ver a diferença de cobertura. Gente, eu diria cobertura média. Não é cobertura alta, não. Nossa, tá ficando bem claro pra vocês, né? Acho que a luz ficou melhor agora. Tava bem claro. Mas assim, tá vendo? Ainda dá pra ver a minha olheira. Que é bem roxinha, ó. Então eu diria uma cobertura média. Vou voltar com mais um pouquinho de corretivo aqui, ó. Essa partezinha da minha olheira me incomoda um pouquinho. Porque a linhazinha aqui, ó, fica bem roxinha. Então eu vou voltar com um pouquinho aqui, ó. Com batidinhas, levinho, pra não tirar a cobertura. Assim, eu não achei que ele tenha uma alta cobertura. Mas eu gostei dele porque ele não pesa. E como eu disse pra vocês, não gosto que nada fica pesado no meu rosto. E assim, olhando assim, ele fica bonito na pele também. Agora a gente vai pra Avon. Gente, é a primeira marca, assim, de maquiagem que eu usei. Quem mais, né? Acho que muitas meninas começaram usando maquiagem da Avon. E é um pó compacto. Eu não lembro a última vez que eu usei um pó compacto. Esse é da linha Trend, né? Da Avon. Trend. Pó compacto matificante. A minha cor é a Beige Médio. Vem com a esponjinha, né? Que é tradicional já. E eu passei o dedo aqui. Confesso que passar o dedo eu não resisti. Ele parece ser bem fininho. Na região dos olhos, eu gosto de vir com um pincelzinho pequeno. Então é aquele esquema. A gente tira as marcações e já vai selando. E no restante do rosto, vou vir com um pincel maior. E selar, assim, bem de boa. Não vou selar a pálpebra pra gente passar sombra depois, né? Sério, gente. Tô até deixando estranho selar o rosto com pó compacto. Tem muito tempo que eu não uso. Mas, assim, ficou bonito. Não pesou a maquiagem. Selou. Ok. Nosso próximo produto é outro da Eudora, que é esse do Blush e Bronzer. Olha que embalagem chique, gente. A Eudora é muito chique, ó. O botãozinho dourado. Olha que lindo. Tem um espelhão aqui. E é contorno e blush. Achei esse tom de contorno bem legal, porque não é muito escuro. É, assim, pra peles claras, né? Como a minha, eu acho que vai ficar legal. Peguei meu pincel de pó. Esse tá sujo aqui. Mas eu uso ele pra contorno. Aí eu dou uma amassadinha assim, ó. Pego o produto aqui. Opa. Ai, meu Deus. Acho que eu peguei produto demais, hein? Ó, já veio a cor do produto. Olha, gente. Eu levei a chinelada. Ai, meu Deus. Acho que eu capriciei demais. Meu pai, o trem é pigmentado, né? Vocês já perceberam? E aí no vídeo parece que tá mais ainda do que pessoalmente. Fazendo contorninho aqui na testa também. Que, né, já é de praxe. Agora eu vou vir com outro pincelzinho. Opa, minha bagunça aparecendo. E pegar o tom de blush. Ih, será que eu vou levar chinelado também? Ah, daqui acho que já dá pra gente ir construindo. Mas é pigmentadinho também. Você me traz sorte. É o meu talismã. Sonho com você. Quero ter você todas as manhãs. Lindinho o blush também, ó. Um rosinha assim, sutil. Achei bonitinho. Carazinha de saúde. E não temos de iluminador para testar aqui hoje. Triste. Mas eu tenho uma paletinha que ela não é totalmente novidade assim. Eu só usei ela uma vez e foi aqui no canal, no Maqui e Fala. E eu não usei mais ela depois daquele vídeo, gente. Porque eu ando com muita preguiça de fazer sombra. Então eu não usei mais. Mas é essa paletinha aqui da Natura. Ela é bem bonita, né? No dia eu só usei tons de rosa. Acho que eu usei esses três aqui. Alguma coisa assim. Então ainda não usei todas as sombras. Hoje eu vou tentar usar alguma cor diferente. E eu vou usar como iluminador. Porque aqui tem esse rosinha, esse douradinho. Acho que eu vou misturar os dois. Pra ver se dá certo como iluminador. Torçam aí, gente. Pra que dê certo. Ah, deu certo, né? Tá dando reflexo aí, ó. Ah, deu um glow, hein? Olha, ficou bonito, né? Gosto de vir aqui também, ó. Pra dar aquela aumentadinha na boca. Pra dar aquela desenhada. Amo me dar queixo. Tem gente que não gosta, né? Mas eu amo ficar queixuda. De pele é isso, gente. E agora eu vou preencher minha sobrancelha. Como eu não tenho nenhuma novidade de sobrancelha. Então eu vou preencher. E já apareço aqui com elas lindinhas. Agora é a sombra, gente. Ai, eu ando com tanta preguiça. Nem sei o que fazer. Uma dica que eu acho que eu nunca dei aqui no canal. Eu acho, né, gente? Mas eu posso ter falado já e eu esqueci. Esse limpador de pincéis aqui, ó. Que é de qual marca? Clás, sei lá o quê. Alguma coisa que tá escrito aqui embaixo. É esse roxinho aqui. Ele é um limpador de pincéis. E é muito prático, ó. Meu pincelzinho. Vou passar aqui. Ó. E, tipo assim, não fica úmido. Já dá pra você usar. Porque, tipo, às vezes você tá fazendo uma maquiagem. Você não tem muitos pincéis. Você pega. Espirrou. Limpou. Pega outra cor de sombra. E show de bola. Aí eu sempre gosto de esfregar onde tá molhado. E depois de esfregar onde tá seco. Que o pincel sai pronto pra você usar. Pode entrar, amor. Tudo bom? Tudo bom. Eita. Tô ruim. Tá acabando? Acho que falta muito, não. Sossega, meu filho. Que se... Esse negócio aí... Não tem seus domaginhos. Por quê? Por causa do ceno. Então, desce logo. Pode. Tô passando a esponjinha aqui, ó. Pra tirar as linhazinhas. Vamos ver como que é sombra. Eu não sei. Acho que eu vim com essa aqui, ó. Vamos ver. Como que ela é. Eu tô aplicando. E já dando uma esfumadinha, ó. Dando varridinhas. Quero aplicar só aqui no finalzinho. E aqui no começo, vim com alguma sombrinha cintilante. Já fiz os dois olhos. E embaixo, eu usei a mesma sombra, né. Essa aqui. E mais abaixo um pouquinho, esse rosinha. Pra dar mais uma corzinha. Ficar mais clarinho. Acho que ficou bonito. Agora, eu acho que esse tom rosado vai ficar mais bonito aqui no começo do olho. Vou pegar com esse pincelzinho aqui. Colocar aqui, ó. Vou vim com esse bem clarinho aqui, ó. Esse aqui é mais branquinho. Metir a unha na sombra e colocar aqui, ó. No cantinho interno. Pra dar uma iluminada. Hum, olha a diferença que dá. Eu amo fazer isso. E agora? Máscara de cílios da Eudora. Essa é da linha Soul. O nome dela é Turbo Curvíssima. Olha. Bonita, né? Toda cinza. É... Eu nem sei como que é o aplicador dela ainda. Vou ver junto com vocês. Olha. Peraí. Gente, que diferente. Ela é toda torcida. Não sei se vocês estão conseguindo entender como que é. Vamos lá. Máscara de cílios geralmente não é aquelas coisas nas primeiras usadas. Porque ela tá muito molinha ainda. Mas vamos testar. Vou aplicar em um olho. Não vou enfiar o produto... Não vou colocar aqui dentro de novo. Pra gente ter noção do que essa máscara faz. Gente... Eu já tô chocada. Pera. Deixa eu aplicar. Pra mostrar pra vocês o resultado. Olha só. Eu... E eu não sou aquela pessoa que tem muita paciência de ficar passando mil vezes a máscara. E olha esse efeito. Realmente curvou meus cílios. Olha só. E olha que eu tô com sombra aqui. Mas dá pra vocês verem, né? A diferença. Ficar de boca fechada não é pra vocês verem melhor. Gente, tô amando. Ai, tô tão feliz que eu tô amando os produtos. Vou aplicar aqui no outro olho. Agora a gente vai para o último produto. Deste testando. Que também é da Eudora. É o Matte Tint. Ele promete durar até 18 horas nos lábios. Sem marcar os vincos. Ah, e ele fala pra gente estar com a boca totalmente limpa. Tirei a base da boca. E o que ele fala é como ele tem essa longa duração. Ele demora um pouco mais pra secar. Mas isso não é o problema. Ele durando na boca, enfim. Não tem problema. A minha cor é a cor Nude Clássico. Vou aplicar aqui o batom aplicado. Tô com a estrutura de encostar ele. Porque ele tá meio molhadinho ainda. Tá secando, né? Fica assim. E eu achei super fácil de passar. E essa foi a make, gente. O batom ainda tá secando. Mas eu não vou esperar aqui com vocês. Porque eu não sei quanto tempo que ele vai demorar pra secar. Mas eu vou contar pra vocês depois. Lá no meu Instagram. Quanto tempo que ele demora pra secar. Se realmente ele dura nos lábios. E agora dá um feedback sobre os produtos. Um dos produtos que eu mais amei foi a base, gente. A base me surpreendeu muito. Na verdade, já tava com expectativa muito alta. Então, assim, não me decepcionou. Realmente é o que eu esperava. Uma cobertura leve. Mas que cobria e deixasse aspecto natural, gente. Não parece que eu estou toda rebocada, entendeu? E também a máscara de cílios, gente. Fantástica. Imagina isso depois de alguns dias usando. Como que ela vai ficar? Ficar ainda mais maravilhosa. Essa paletinha de sombras que eu já tinha usado outra vez, né? Que não foi tão novidade assim. Ela é pigmentada. Mas não é assim. Nossa, que pigmentação. Mas dá pra você fazer um negócio legal. O que eu achei mais interessante é as sombras cintilantes. Porque elas não são com muito glitter, assim. Dá até pra fazer um iluminador. Ela fica mais espelhada, assim. Achei bem bonita. Mas o que? Corretivo. Quero testar mais vezes. Mas achei legal que ele não pesa. O pó também. Ficou legal. Tinha muito tempo que eu não usava pó compacto. E eu achei legal também. A maioria dos produtos foram da Eudora. E se você é aqui de Marataízes ou região. E ficou interessado em algum desses produtos. A Shop Eudora. Ela é revendedora da Eudora. Aqui em Marataízes. Então se você ficou interessado em algum produto. É só entrar em contato. Vou deixar aqui no bloco de informações, tá bom? O Instagram deles e tudo mais. Caso você queira conhecer os produtos também. Gente, eu fiquei muito feliz. Porque eu amei os produtos. E foram as minhas primeiras impressões, né? Eu vou testar mais vezes. Vou compartilhando tudo com vocês. Aqui no canal. E principalmente lá no Instagram. Então se você ainda não me segue. Vai pra lá. Mas assim. Amei essa base, tá? Porque eu mostrei pra vocês lá no Instagram. E muita gente já ficou foroçada. Querendo saber a minha opinião. Como que ia ficar. E assim. Amei. Já de cara, sim. Mas então é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo. Não se esqueça de clicar em gostei. E comentar aqui embaixo. O que você achou. Qual foi o produto que você ficou mais curiosa. Para testar. E se é novo por aqui. Se inscreveu no canal. Se você ainda não se inscreveu. Já era pra ter se inscrito aqui. E eu acho que é isso, gente. Fiquei muito empolgada. Até o próximo vídeo. Beijão. Tchau. Obrigado.